Opa, aqui é o Osvaldo e outro dia eu estava conversando com um amigo meu que me perguntou se eu trabalhava com computador. Eu respondi que sim, então ele me pediu ajuda para copiar alguns CDs de música para um pendrive. Eu disse a ele que tudo bem, eu posso fazer isso para você, é só me emprestar os CDs que eu faço. Ele me respondeu que não, que não é isso que ele quer, ele queria que eu o ajudasse a entender como funciona. Aprender a fazer isso para ele não depender de mais ninguém quando precisasse. Então eu fiz esse vídeo para ajudar não só ele, mas outras pessoas que tenham esse interesse. E espero que possa ajudá-lo a fazer essa pequena tarefa. Então segue o vídeo, dá o play, Maca! Vamos começar a falar então aqui de como copiar as músicas de um CD para o pendrive. O CD de música que eu tenho aqui é Scotland Brave, que é um CD de música de gaitas de fole. Eu vou colocar o CD aqui no aparelho de leitor, no computador. Após isso vou clicar aqui no Windows Explorer, vou acessar o meu computador e tem aqui já reconhecido a unidade de CD. Então eu dou um duplo clique e vai começar a tocar as músicas. Posso dar um pause aqui. Venho aqui no botão alternar para a biblioteca, bem no cantinho de cima aqui à direita. Clico nele e aqui tem todas as músicas listadas desse CD. Então eu posso clicar aqui em cima e marcar todas. Ou posso clicar e selecionar somente algumas. Por exemplo, duas, se eu quiser. Vou maximizar aqui. O próximo passo é você clicar aqui em copiar configurações em CD, mais opções. Aqui precisa fazer duas coisas somente. A primeira coisa é mudar o formato caso não esteja já com MP3. E o local aqui, aonde deve-se copiar o CD. Você pode deixar no local padrão que tem aqui. Ou posso alterar diretamente para o pendrive. Mas no caso aqui eu vou colocar dentro de uma pasta no meu computador. Então eu tenho aqui, vou criar uma pastinha nova chamada CD Scott. Vou dar um OK. Ele alterou aqui para CD Scott. Depois disso eu clico em aplicar e clico em OK. Depois, basta você clicar aqui novamente nesse botão para voltar para a execução. Então aqui vai estar habilitado o botão copiar CD. Então basta clicar aqui em copiar. E já está copiando. Você dá um continuar aqui, ele vai tocar as músicas. Basta deixar pausado. E se você acessar aqui a unidade de CD que a gente criou a pastinha aqui. Ele vai criar uma pasta dentro chamado Vários Artistas ou Artista Anônimo. E aqui o nome do álbum. E aqui as duas músicas que já copiou. Se copiar o CD todo vai demorar um pouquinho mais. Mas ele vai copiar todas as músicas. Aqui ainda está copiando a parte da música. Então assim, você pode ver por aqui. Quando esse botão alterar aqui para... Alterou aqui para CD já copiado. Quer dizer que já terminou a cópia. Você pode fechar. E o CD já está copiado. O próximo passo então é pegar um pendrive. Tem aqui um pendrive comum. Vou colocar aqui na porta USB. E então vou voltar aqui até. Vou copiar a pasta toda. Clica no botão direito e copiar. Aqui no meu computador agora já reconhece aqui a unidade de USB. Então eu vou colocar aqui. E vou clicar em colar. Botão direito do mouse e colar. E prontinho. As músicas já estão copiadas para o pendrive. Com isso então termina a cópia do CD para o pendrive. Gostaria de agradecer. Qualquer dúvida pode me mandar. Entrar em contato e me mandar. Que eu tentarei responder da melhor forma possível. Até mais. Obrigado.